Música Apresentamos agora um projeto de calçado de alunos das faculdades de engenharia e da faculdade de belas artes nas duas faculdades da Universidade do Porto. Trata-se de um sapato para pessoas com paralisia cerebral. Música O desafio foi lançado aos alunos do mestrado em design industrial e de produto da Universidade do Porto. O objetivo, criar sapatos adaptados a pessoas com paralisia cerebral que reunissem duas características essenciais, conforto e estética. Agora, na verdade, o que vai sair daqui, não quero prometer, mas sim, o propósito é desenhar sapatos para pessoas com paralisia cerebral que reunam condições específicas e técnicas, ortopédicas, conforto, mas que também sejam esteticamente aprazíveis e desejáveis. A cantora Rita Red Shoes dá a nome ao projeto e realça o orgulho que sente por ser madrinha desta causa. De certa forma, brincar um bocadinho com o meu nome artístico e poder aliar esse lado a esta vertente real que é as pessoas poderem ter uns sapatos cómodos e bonitos com design, eu acho que isso é uma postura fantástica em relação a esta problemática e, portanto, a mim não me deixou quaisquer dúvidas, quis acertar de imediato. A associação Sorriso da Rita foi criada pelos pais de Rita Bulhosa, uma jovem com paralisia cerebral, no sentido de contrariar a falta de apoios e a indiferença da sociedade relativamente à doença. A intenção é espalhar sorrisos e a própria Rita sente que pode vir a sorrir mais com a introdução deste calçado no mercado. O facto de termos uns sapatos bonitos e que ao mesmo tempo possam ser saudáveis para o nosso pé, acho que é muito bom. E depois também a questão do nosso estado de espírito, porque se tivermos uma coisa bonita calçada já nos vamos sentir melhor, aliás, como qualquer pessoa. Eu estou muito ansiosa também para perceber até onde é que pode ir, eu espero, que vadem contra o maior número de pessoas e que seja possível e que haja uma abertura de mentalidade e que haja, de facto, a indústria a apoiar e a financiar e a acreditar num projeto como este. E, portanto, esse é o meu objetivo, é que haja sapatos que não custem balúrdios, com um design apelativo e que sejam, obviamente, funcionais. O projeto está ainda na fase inicial, mas uma coisa é certa, o sonho comanda a vida e ninguém tenciona baixar os braços até a Rita chegar a casa e ter à sua espera um bonito par de sapatos.